sejam bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal para aquele que não me conhece o meu nome sou Milenio Lino falo partir de Moçambique bom meus amigos o vídeo hoje é um vídeo simples só estou a passar aqui para agradecer a todos vocês muito obrigado de coração por esse vosso amor e grande por porque opa pessoal eu estou muito feliz estou muito feliz porque agora já temos oportunidade temos já oportunidade de ajudar nossa comunidade temos a oportunidade de ajudar as pessoas e muito mais eu espero a todos vocês me acompanhe nesta longa caminhada porque gente gente deixa eu falar uma coisa a gente tem uma longa caminhada eu peço a todos vocês que deixem aquele vosso like se inscreve no canal compartilhe sempre os vídeos para gente sempre trazer conteúdo sempre a mostrar com a nossa comunidade ajudar a comunidade por esforço de vocês por um forte você se inscrever no canal ativar no sinônimo que vocês eu creio e acredito que a gente vai fazendo maravilha nesse nesse cidade de Chimoio eu creio que vamos dar muitas famílias nessa cidade de Chimoio e o assunto principal que eu levei vídeo de hoje só quero usar mostrar a casa da vó Amélia como está a andar para aqueles que não conhecem temos uma casa da vó Amélia que estamos a construir a já passa a volta de um mês então a casa já está quase a terminada quero mostrar como a casa está sendo como está a termina nesses momentos e lembra então meus amigos hoje não é para eu falar muito hoje é dia de alegria quero só vos mostrar a casa da vó Amélia então nos acompanhe nessa caminhada muito obrigado a todos Jesus muito muito obrigado então Bora gente bom meus amigos que são novo nesse momento essa é a rua de que vem cada vó Amélia eu saí daquele lado e estou a caminhar assim vou em cada vó Amélia para aqueles que são novos no canal né eu creio que pela graça de Deus se inscreveram muitos amigos e eu estou muito feliz feliz por isso né por muito feliz mesmo por muito se inscrever nesse canal né muito se inscrever nesse canal por deixar aquele like compartilhar os vídeos né eu agradeço a todos vocês eu nem tenho palavra como vos agradecer então nesse momento já estou a chegar aqui em cada vó Amélia então eu vou mostrar né como de detalhe como a coisa então como pode ver já estamos a chegar bem dizer já chegamos aqui em casa da vó Amélia né então meus amigos nos acompanhe é opa como pode ver a casa será o bocado mas cadê tá será pelo como pode ver a família avó Amélia aí os seus netos então espera o almoço né como pode ver a estar preparada a sua cima e como podem ver que os meses estão a preparar a massa né porque já não tava fazer o reboco aqui fora né como pode ver tá fica bem bonito a casa então deixa eu vos apresentar a casa lá dentro ainda resta janelas mas a casa bezer que já está quase pronta meus amigos olha essa maravilha aqui esta é a varanda está a ver a porta principal aqui essa é a sala uma sala enorme que eles podem sentar conversar e lembrar meus amigos esta casa tem três quartos é tem o primeiro quarto que é este aqui aqui um quarto enorme com a sua porta também tem porta com sua porta aqui também é outro quarto com sua porta também olha meus amigos com a sua porta e também já vejo que aqui já colocaram a janela a primeira janela né com esses grades aqui vejam né para os ladrões não entrarem tá bem bonito olha meus meus amigos bem bonito com a grade muito mais né este aí é o quarto e quase uma fechadura né a gente também tem outro quarto aqui essa é a cozinha né este é a cozinha este é a cozinha e aqui também pela última outro quarto este aqui outro quarto aqui um quarto aqui um quarto também enorme então é isso meus amigos esta é a maravilhosa a casa da vó Amélia né como pode ver eles já acabaram de rebocar lá dentro e aqui fora também como pode ver aqui aqui tá bem bacana tá bem bacana né já rebocaram assim já estava rebocar outro lado eu creio que é esta semana mesmo esta semana eles vão terminar né não terminar de fazer o seu reboco como pode ver se é no semestre então estão nessa fase aqui como pode ver já estão a terminar rebocar né a casa né como pode ver fazer algo maravilhoso bom para aqueles que são novos a gente já faz tempo que a gente construiu a casa da vó Amélia né aqui já estamos quase a terminar como pode ver a casa enorme já estamos quase a terminada aqui esta semana mesmo vamos terminar a casa e vamos fazer outro vídeo né teremos outro vídeo aqui no canal da entrega da casa da vó Amélia teremos outro vídeo aqui no canal de entrega da casa vó Amélia ainda é um só um pequeno vídeo que eu só vou mostrar né que eu vou mostrar que a casa da vó Amélia realmente já está a terminar nenhum pequeno vídeo seguir a mostrar um pouco meus amigos a casa da vó Amélia realmente já está a terminar e como pode ver já tá tudo legalizado as janelas portas que é semana mesmo vamos terminar e vamos ter outro vídeo da entrega da casa da vó Amélia sei que será um dia maravilhoso sei que será um dia espetacular mesmo então ainda nos acompanha meus amigos amigos bom meus amigos ah eu estou muito feliz né estou muito feliz até palavras me faltam né palavras me faltam deste agradecimento que eu tenho todos por vocês né por este apoio a todos vocês que se inscreveram nesse canal muito 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 obrigado de coração muito obrigado eu tô muito feliz né tô muito feliz porque eu creio que daqui algum dia vamos atingir aí uns 100 mil inscritos estamos logo logo estamos aí nos 100 mil inscritos muito obrigado a todos vocês meus amigos muito obrigado muito obrigado um forte abraço a todos vocês aí amigos forte abraço a todos vocês muito obrigado de coração eu nem tenho palavras palavras como agradecer por esse amor tão grande vocês que tem por longe aqui por mim pela minha família pela comunidade muito obrigado a todos vocês obrigado mesmo estou muito feliz né por vosso apoio a todos vocês obrigado meus amigos bom meus amigos é mais um vídeo aqui no nosso canal se gostaram deixa aquele nosso like se inscrever no canal ativo se inscrever no canal ativo o sininho para eu sempre trazer com todos como esses né como eu disse eu sou um curto vídeo de agradecimento e vou mostrar como está a andar né a casa da vó amelha como pode ver a casa já está quase pronta até semana que vem vamos fazer a entrega da casa da vó amelha então meus amigos não se esqueçam compartilhar os vídeos deixar bastante de lá e cair para fortalecer para a gente crescer né temos encontro para o próximo vídeo tchauzinho meus amigos E aí 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 E aí